Muito boa tarde a todos e a todas, meu nome é Hugo Cunhalança e vou ser o vosso anfitrião nesta tarde, em que convidámos o mestre Tiago Melo Cartacho, doutorando na Universidade Nova de Lisboa, que está naquele momento muito complexo das nossas vidas, que é o momento em que sou a guarda pela discussão, pela marcação da data para a discussão, são sempre uns meses muito complexos, ainda mais na nossa área, em que muitas vezes estes meses prolongam-se. Nunca me esqueço que no meu mestrado, entre a entrega e a discussão, foram mais de dois anos, foi um momento terrivelmente complexo. Felizmente as coisas hoje estão muito diferentes do que naquela época. O mestre Tiago Cartacho é também investigador no CEDIS e membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde. Esta iniciativa, que é a primeira nossa, inclui-se no âmbito das conferências, webinar, que é uma iniciativa que está ligada, integrada no Take-off Algarve, bastante ambiciosa. Nós estamos a falar, se eu não troquei os números, troquei as minhas desculpas, de duas dezenas de conferências, que vão incluir cerca de 40 diferentes participantes para além, daqueles que são os mais importantes de todos, que são os nossos alunos e a comunidade. Tem sido algo que me tem acompanhado, quase uma marca d'água, no meu processo académico, que é abrir as portas da Academia. Nós estamos, muitas vezes, demasiado encerrados sobre nós mesmos, em cimes de matos quase, e faz falta abrir as janelas, encarar as portas, deixar entrar ar, ouvir novidades, ouvir posições de pessoas que poderão pensar exatamente como nós, mas que nos trazem uma visão diferente do mundo, por um lado, e do direito. Eu ausentei, há uns minutos atrás, quem já estava aqui na ação percebeu isto, para receber um telefonema do professor Dr. Albert Saimel, diretor do curso Direito de Mesmáticos, que, infelizmente, não pôde estar presente, mas quis transmitir-se, quer desde logo, ao Tiago, o nosso agradecimento por ter aceito este convite, este desafio que lhe suscitámos há cerca de um mês atrás, um mês atrás, um pouco mais, e dizer que bem-vindo à nossa casa, que se divirta e que volte. Uma palavra para aqueles que não são meus alunos, e alguns talvez até não são alunos do Mesmáticos, é este o sentido destas conferências, que outras pessoas venham dialogar connosco. Eu acho que o diálogo, a conversa, o contrapor argumentos, é a melhor forma de estar na vida e, indubitavelmente, a melhor forma de estar no Direito. Porque estas apresentações devem ser quanto mais curtas, melhor, o papel do moderador é estar caladinho a assistir e a aprender, é isso que eu vou fazer. Vou passar a palavra ao mestre Tiago Noel Cartacho, para falar no pomposo título que eu inventei pensar o direito para o planeta, espero que não me leve a mal esta provocação. Muito bem, muito bem. E deixe-me só reafirmar algo que disse em privado uma semana passada e já o disse aqui hoje. Meus caros, liguem as câmaras. Vocês são muito mais bonitos do que eu, por isso não há nenhuma razão para terem as câmaras ligadas. O Zoom tem largura de banda suficiente para permitir que todos nós tenhamos a câmara ligada. Dito isto, desejando que este meu rap seja aceito por quem nos está a ouvir, eu até comecei um pouco mais tarde, porque estavam 45 pessoas inscritas, estão 26 participantes em sala, alguns irão chegar com toda a certeza. Mestre Tiago, a sala é sua, mais uma vez. Obrigado por ter ouvido. Mais uma vez, muito obrigado. Gostava de agradecer, primeiro que tudo, ao professor Hugo Cunhalança por este desafio. Não sei se me estão a ouvir bem, o som está com qualidade. Obrigadíssimo. É uma grande honra poder participar nesta iniciativa da vossa disciplina que faz todo o sentido. É fundamental. Eu penso que a maioria dos que aqui estão estão no quarto ano, não é? E, portanto, já estão numa fase avançada deste curso. E, portanto, é uma grande... é sempre interessante trazer novas ideias, novas perspetivas. E algo que, do meu ponto de vista, é fundamental é o debate académico entre escolas diferentes para que realmente possamos sempre ganhar, ganhamos nós, ganha cada um de nós e ganha a própria ciência do direito. Para aqueles que acreditam que é uma ciência, para os que não acreditam que é uma ciência, ganha o direito. Provavelmente, provavelmente, tenha discutido estes temas também. E, muito provavelmente, vamos falar de algumas coisas que se vão ligar também com muito daquilo que é a disciplina. Portanto, primeiro que tudo, o meu agradecimento ao professor Dr. Hugo Cunhalança por este desafio. É um prazer e muito obrigado também a todos os que estão aqui presentes e que aceitaram este desafio para ouvir falar de um tema que cada vez é mais... acho que está cada vez mais na moda. Mas, ainda assim, em Portugal, eu devo dizer que ainda há muito espaço para caminhar no direito do ambiente. Eu trazia aqui uma apresentação, vamos ver se eu consigo partilhar convosco, uma apresentação que, se não... Vamos ver se eu consigo chegar lá, consigo-se assim, aqui no famoso Prezi. E, se chegarmos a um ponto em que ou já gastámos muito tempo ou isto não está a funcionar muito bem, abandono o Prezi. Mas aquilo que vos queria trazer, obviamente, porque há muito pouco tempo para falar de direito do ambiente e porque o direito do ambiente tem muitas varedas e tem muitos caminhos que podemos seguir quando falamos nisto. Porque, obviamente, há cursos de direito do ambiente nas faculdades, cada vez mais. Há cursos de especialização. Obviamente, depois nós... Temos lançado um curso, todos os anos lançamos um curso de especialização, que depois, obviamente, de terminarem o curso também podem participar e estão convidados para isso. Mas aquilo que aqui vos quero trazer é um breve apanhado, portanto, uma breve introdução. Mais do que uma introdução, é mesmo uma breve introdução, porque apenas... porque não temos, assim, tanto tempo para isso. Em todo o caso, há aqui alguns conceitos ou alguns temas que... Não sei se estão a ver a imagem, se estão a ver bem a imagem. Ótimo. Há aqui alguns temas que o direito do ambiente nos traz sempre à discussão. Primeiro que tudo, o próprio conceito, o próprio termo ambiente. Depois outros termos como a poluição e o dano, que podemos aflorar também um pouco. O próprio direito, não é? E aqui, em filosofia do direito, discutem com certeza muito o que é o direito e para que serve o direito também. Mas isso depois deixo ao professor para falar mais sobre isso. E o próprio tema das alterações climáticas, que está, obviamente, cada vez mais na moda ou na berra, como quiserem. Bem, começando pelo ambiente, não sei se algum de vós tem a ideia ou alguma definição que gostasse de partilhar com todos nós sobre o que será o ambiente. E aqui ficamos, deixo este desafio para alguns dos que aqui estão presentes, neste grupo, se nos saberiam dizer qual é a ideia que têm daquilo que é o ambiente. E se quiserem podem intervir. Estejam à vontade para enviar uma mensagem pelo bate-papo, exatamente, para irmos pelo meio discutindo o que são estes conceitos e o que é que são, até onde é que queremos ir quando falamos destas temáticas. Ora, e eu não querendo envergonhar ninguém ou não querendo intimidar ninguém, trago logo para a definição do direito do que é o ambiente, alguém que está na história como um senhor da ciência e, portanto, alguém que as suas definições seriam irrefutáveis. aquilo que não sou eu, que não é ele próprio. E lamento dizer, embora estejamos perante um prémio Nobel, que não concordo com aquilo que ele diz, porque a verdade é que o ambiente não é só aquilo que não sou eu. Eu também pertenço ao meio ambiente, eu também faço parte do ambiente, portanto, nós seres humanos somos o elemento humano daquilo que é o ambiente. E não é em vão que, em algumas línguas, que não a portuguesa, se usa muito o termo direito do meio ambiente. Por exemplo, em castelhano, em espanhol, diz-se direito ao médio ambiental e há muito quem entenda que é o direito do meio ambiente, embora eu também discordo, porque estamos no direito do ambiente, estamos a regular a prática humana também. E por isso, do meu ponto de vista, mas o ambiente não é, claramente, tudo o que não sou eu. Nós também pertencemos ao próprio termo, ao próprio significado daquilo que é o ambiente. Depois há alguns professores pelo mundo fora, e este é um professor muito conhecido na área do direito internacional do ambiente, que é Daniel Bodansky, e ele num livro famoso que é The Art and Craft of International Environmental Law, portanto, basicamente explica toda a teoria do direito internacional do ambiente, e é um livro até já antigo, mas ele dizia que o ambiente era um termo que toda a gente compreendia, mas que ninguém era capaz de definir de modo exato, ou cada um tinha a sua definição, e a verdade é esta, é que depois a própria legislação vai definindo em muitos casos, e eu trago aqui também alguns exemplos, e aqui posso-vos mostrar, por exemplo, nas chamadas ISO da Organização Internacional da Standardização, aparece uma definição de ambiente que é o meio onde uma organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os meios humanos, lá está, os humanos também, e as suas próprias inter-relações. Portanto, aqui como bem, o humano, o Sr. Albert Einstein, também fazia parte daquilo que é o ambiente. E isto, aqui obviamente, quando falamos, aqui há este termo da organização, porque obviamente, aqui claramente nesta definição, isto aplica-se à standardização, portanto, a normas padronizadas, as normas técnicas, e que no fundo são aplicadas pelas empresas. E como começam a perceber, o direito do ambiente vai desde o Estado, ao próprio cidadão, às próprias empresas, a uma quantidade de atores que são infindáveis, e por isso o direito do ambiente é cada vez mais algo que está a crescer, e é um direito recente, relativamente recente, e já vamos falar mais sobre isso, mas toca em tudo cada vez mais, e é cada vez mais transversal. Depois temos aqui, ainda, outra definição, mais à frente, na mesma norma, e que volto a dizer, é um meio onde a organização opera, incluindo o ar, o meio neste contexto estende-se desde a organização ao sistema global. Depois temos ainda nos programas da União Europeia, ainda, na altura ainda não era a União Europeia, o primeiro programa de ação ambiental, entre 73 e 76, dizia que era a combinação dos elementos cujas complexas inter-relações constituíam a configuração, o meio envolvente, escondido, sentidos, e aqui obviamente sentidos pelo ser humano, mas cada vez mais também pelas outras espécies. Mas há mais, há outras definições ainda, por exemplo, a nossa lei de bases da política de ambiente, apresenta aqui outra visão. diz que, fala-nos nos ecossistemas, nos recursos naturais, portanto, quando diz que, quando fala na efetivação dos direitos ambientais através da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão adequada do ambiente, em particular nos ecossistemas, nos recursos naturais, mas obviamente que aqui também está cada vez mais envolvida, integrada, os próprios seres humanos, e portanto não apenas as outras espécies, mas também a nossa. E, obviamente, continuando cada vez mais a entrar pelo direito adentro, aqui temos a nossa Constituição, que foi consagrando ao longo da sua história, que já vai crescendo, e o próprio direito a um ambiente de vida humano, sadio, ecologicamente equilibrado. E o próprio dever dos seres, dos cidadãos, de defender este direito. Isto significa que, e deixem-me dizer que este artigo foi crescendo, e foi crescendo para aquilo que é um catálogo cada vez mais, segundo uma professora conhecida de direito do ambiente, a professora Carla Amado Gomes, é quase uma lista de compras. Porque começou por ter este artigo primeiro e um segundo, mas algo ainda bastante reduzido, e às tantas começa aqui a prever já que para assegurar o direito ao ambiente, o Estado tem aqui uma data de obrigações, prevenir e controlar a poluição, ordenar e promover o ordenamento do território, criar e desenvolver reservas e parques naturais, promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, promover em colaboração com as autarquias locais a qualidade ambiental das povoações, depois promover a integração de objetivos ambientais, promover a educação ambiental, assegurar a política fiscal que depois se compatibilize com o próprio desenvolvimento sustentável, a própria proteção do ambiente e a qualidade de vida. Portanto, acabámos por ter aqui um artigo que é extremamente vasto e que quando tinha como objetivo principal consagrar este direito ao ambiente, e a uma qualidade de vida no fundo, ou o ambiente, aquilo que nos dias de hoje se diz um ambiente saudável, acabou por apresentar aqui uma data de, a tal chamada lista de compras, mas depois esquece, provavelmente, de muitas outras coisas, porque lá está, o direito não é estático e não pode ser, e a vida dos cidadãos, dos seres humanos também não é, e da própria natureza também não é estático e portanto no direito. Mas ainda assim, isto leva-nos para outras temáticas, porque o Estado tem esta tal obrigação de proteger, de acordo com o artigo 66 da nossa Constituição, mas temos aqui uma quantidade de problemas ambientais e dos chamados problemas complicados, como se diz também na própria ciência, nas próprias ciências ambientais, e que vão desde a poluição aos próprios danos no ambiente. E por isso, aqui está, relaciona-se claramente, e sem qualquer, e totalmente, a ideia de poluição e de dano com aquilo que é o ambiente. E aqui temos mais alguns exemplos, isto em alguma legislação mesmo, por exemplo, do Reino Unido, a lei de proteção ambiental de 1990 já trazia aqui a explicação de que a poluição do ambiente era a libertação para qualquer meio ambiental, através de qualquer processo de substâncias suscetíveis de causar danos ao homem ou a outro organismo vivo no ambiente. Portanto, já sabemos mais ou menos o que é o ambiente desde lá de cima. Outra ideia, o dano à saúde de organismos vivos ou outra interferência com os sistemas ecológicos de que aqueles são parte, e no caso do homem, aqui o ser humano, inclui ofensa causada a qualquer dos seus sentidos ou à sua propriedade. Portanto, aqui temos o que é a poluição e o que é o dano, do ponto de vista desta legislação de 1990 britânica. E eu trouxe exatamente isto, este Environmental Protection Act do Reino Unido, porque há algo que é algo que é importante para o PIB ambiental foi o contributo que o Reino Unido foi dando para o crescimento do direito do ambiente na União Europeia e nas comunidades anteriormente. E obviamente que a saída do Reino Unido acaba por criar aqui alguns problemas na continuação deste crescimento e deste desenvolvimento do direito ambiental, porque a própria lei, o próprio direito, às vezes não havia lei, mas no direito britânico, ia influenciando muito. Acabou também por trazer alguns conceitos ou alguns contributos para uma diretiva europeia, que é relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais e que aqui apresenta uma definição do que é que são danos. É a alteração adversa mensurável de um recurso natural ou a deterioração mensurável do serviço de um recurso natural, quer ocorra direta ou indiretamente. Pronto, isto seria o dano de acordo com o direito europeu. Depois temos o que é o próprio dano ambiental e depois eu posso-vos deixar também a ligação para esta apresentação ou posso-vos enviar também, posso enviar também ao professor o Cunha Lança através do PDF e o próprio link para esta apresentação, porque aqui podem ter, se vos interessar, continuar as vossas vidas, as vossas investigações ou a vossa vida profissional na área do ambiente, depois podem ficar com estas ligações e acaba por ser interessante para quem quiser trabalhar nesta área. Quem não quiser também fica com a cultura geral porque sabe-se lá se o ambiente não vai acabar por ser algum trabalho que vão ter de fazer daqui para a frente. E aqui estão exemplos de danos ambientais, danos causados às espécies protegidas, portanto aos habitats naturais, os danos causados à própria água, os danos causados ao solo, por exemplo, aqui, qualquer contaminação do solo que cria um risco significativo à própria saúde humana, ser afetada adversamente devido à introdução no solo ou na sua superfície de substâncias, preparações, organismos ou micro-organismos, portanto temos aqui uma quantidade vasta, uma miríade de danos e de possíveis danos que podem ocorrer e que o direito procura prever para de alguma forma garantir que a atividade humana não acaba por prejudicar o ambiente e o meio ambiente também. Em todo o caso, algo que está relacionado com os danos é a poluição, como vos disse. E a poluição vem sempre ligada àquilo que é a emissão, portanto a libertação para o ambiente resultante de atividades humanas de substâncias, preparações, organismos ou micro-organismos. E como viram na última definição, substâncias, preparações, organismos ou micro-organismos. Portanto, é alguma atividade humana, normalmente, que liberta estas substâncias, estas preparações, organismos, micro-organismos, para o meio ambiente e que depois vai acabar por prejudicar os valores ambientais ou os próprios elementos da natureza e que pode ser também, obviamente, no próprio ser humano. Alguns exemplos de crimes ambientais também, e que estão previstos no próprio Código Penal português, os danos contra a natureza, por exemplo, aqui eliminar, destruir ou capturar significativamente o hábitat natural protegido. Aqui, nos casos das chamadas, provavelmente já terão ouvido falar na Rede Natura 2000, já terão ouvido falar nas áreas classificadas, áreas protegidas, os parques naturais, por exemplo, as reservas naturais. E aqui está previsto, obviamente, estes crimes também de danos contra a natureza e afetar gravemente recursos do subsolo, por exemplo. E aqui temos a pena de prisão culminada de 5 anos. Para quem trabalha com direito ao ambiente, isto será pouco, para quem, por exemplo, desenvolve atividades económicas que estão relacionadas com isto, provavelmente considerará que é demais. Mas a verdade é que cada vez mais com o tempo, com o passar do tempo e com aquilo que vamos assistindo nos dias de hoje, é cada vez mais relevante darmos... Tem sido discutido, aliás, no próprio Parlamento, tem sido discutidas já por várias vezes o aumento do tempo para estas penas. Mas aqui está o outro exemplo, o da poluição, o artigo 279, que é provocar poluição sonora ou poluir o ar, a água, o sol ou, por qualquer forma, degradar as qualidades destes componentes ambientais que estão causando danos substanciais, é punido com pena de prisão de 5 anos. Aqui estão alguns exemplos de dano, de poluição e para também ficarmos com uma ideia do que falamos quando falamos de direito do ambiente. E, obviamente, pois o direito, quer dizer, não vou explicar o que é o direito, obviamente, porque sabemos bem já o que é com a experiência e com aquilo que já fomos, que todos vós já foram estudando e já foram também com o próprio viver de experiência feito, conhecerão certamente esta frase ou algo parecido com ela do famoso Lupiano e que, obviamente, exige que onde haja sociedade tem de haver direito para que nos saibamos organizar. E eu aqui até acabo por acrescentar para também proteger o ambiente onde a sociedade vive. Porque a verdade é que também se não houvesse meio ambiente, onde é que nós viveríamos? E, portanto, é o meio, exatamente, nós vivemos no meio deste ambiente e, portanto, é isso um ordenamento jurídico, que haja uma garantia de um sistema normativo coerente, através de normas reveladas por fontes de direito, e muito poderíamos falar sobre tudo isto. Há alguns, obviamente, alguns filósofos de direito e autores que vos falarão muito na coercibilidade, o problema do direito ambiental é esta dicotomia entre o chamado hard law, o direito duro, e o soft law, que normalmente está relacionado com manuais de procedimentos, com recomendações, com guidelines, porque o direito ambiental trabalha muito com isto. Obviamente também há outros tipos, há outros ramos do direito que trabalham com estas matérias, o direito financeiro, o direito bancário, mas o ambiente cada vez mais tem vindo a trabalhar com o chamado soft law, porque, e aliás há vários autores internacionais que muito se adaptar e não cristalizar e, portanto, não ser demasiado duro e, de alguma forma, sugerir soluções, porque por vezes é mais fácil de ir sugerindo do que obrigar o cidadão ou o ator, o agente económico ou o cidadão mesmo, propriamente dito, a agir de uma determinada forma. Mas há uma quantidade de fontes, obviamente estão aqui dispostas de modo aleatório, uma quantidade de fontes tanto no direito internacional, no direito europeu, no próprio direito interno dos estados, onde está previsto e regulado este direito ambiental. E mais uma vez vos digo, partilho depois convosco esta apresentação para aquilo que, e obviamente deixo também o meu contacto para o que precisarem, para colocarem as questões que considerem pertinentes. Portanto, depois os efeitos deveriam ser a própria proteção do ambiente e o próprio objetivo também deveria ser a proteção do ambiente e, obviamente, dos seres vivos e dos valores que nele se encontram. Por isso, estamos perante, no direito ambiental estamos perante normas jurídicas que procuram regular a atividade humana na relação com o próprio meio ambiente e, portanto, com o meio onde vive este... cuja atividade é regulada por este direito. E depois, aqui deixar-vos, ainda nesta parte introdutória, a matéria que está na moda, não é? E, portanto, também com a ajuda da famosa Greta Thunberg, que há uns tempos para cá surgiu com... e também dos próprios movimentos jovens que ela também foi lançando e que foi puxando por eles, mas já se falava em alterações climáticas há muitos anos e há algumas décadas questões, e podemos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas estão cada vez mais no centro das preocupações do direito ambiental e, por isso, nos dias de hoje já se fala no que é do próprio direito do ambiente e das alterações climáticas e há até professores e... há muita literatura que já escreve só sobre o direito climático, portanto, o direito do clima já especializam-se mesmo nessa matéria, porque realmente o direito do ambiente está cada vez mais vasto e cada vez mais as pessoas começam... os especialistas começam a concentrar-se em determinadas matérias, portanto, há especialistas em direito da água, há especialistas em direito da conservação da natureza e, portanto, hoje em dia há um manancial de oportunidades. As alterações climáticas trazem-nos aqui alguns temas também que vale a pena referir, não há tempo para aprofundar demasiado cada um destes, mas o que está em causa nos dias de hoje, quando falamos de alterações climáticas, é que o clima, de acordo com a maioria da ciência, obviamente que hoje em dia as alterações climáticas, segundo muitos dizem, já é uma questão de fé e, portanto, ou se tem fé ou não se tem, ou se tem fé na ciência ou não se tem fé na ciência, depois há também até cientistas que discordam, mas o que nos traz a ciência das alterações climáticas é claramente a ideia de que a emissão exagerada de gases com efeito de estufa, portanto, que provocam este efeito de estufa, aquecem o planeta e, portanto, passamos a vivermos sob o tal chamado aquecimento global, que depois provoca alterações no clima como nós o conhecíamos anteriormente. E, portanto, segundo a maior parte da ciência, e agora cada vez mais é importante dizer isto, segundo a maior parte da ciência, não toda, mas a maior parte dela, o planeta estaria a arrefecer e, de acordo com a ação humana, ou supostamente por causa da ação humana e por causa da emissão dos gases com efeito de estufa, o que acontece é que o planeta começa a aquecer e, portanto, o clima começa a mudar. Segundo a história e segundo os especialistas, tudo isto começa a mudar com a própria, com a chamada revolução industrial. Portanto, quando começa, principalmente o CO2, mas há outros gases, mas principalmente o CO2 começa a aumentar, há ainda outros gases para além deste que também aumentaram, mas o CO2 acaba por ser aquele que se tem discutido mais e a verdade é que com o aumento da produção, da emissão, falámos há pouco de emissão, não é? Da emissão do CO2, da poluição, o planeta começa então a aquecer. E, portanto, esta é uma das questões, está relacionada com a poluição atmosférica, mas também está em causa da própria poluição marinha porque há também espécies no mar, nos oceanos, que produzem oxigênio e têm sido descobertas cada vez mais espécies que também produzem oxigênio e, portanto, também podem contribuir para a melhoria do ar, da atmosfera e com a poluição dos próprios oceanos o que acontece é que essas espécies ficam cobertas de resíduos e, neste caso, o que mais se tem falado e aquela que é a maior preocupação são os próprios plásticos, que são aqueles que têm criado mais problema e há vários estudos e há várias imagens até, vou até para a frente até vos posso mostrar uma ou duas, que são em determinados espaços dos oceanos temos lixo e, portanto, normalmente a maioria é plástico, mas há outros resíduos que circulam naquelas zonas e, portanto, isto acaba por afetar todos os ecossistemas e toda a fauna e a própria flora destes espaços. E, obviamente, outro tema que está relacionado com este era a redução da camada do ozono. Segundo, os estudos mais recentes, a camada do ozono está novamente a aumentar, felizmente, porque deixámos de utilizar uma quantidade vasta de substâncias, uma delas eram os CFCs, que eram substâncias que se utilizavam não apenas nos frigoríficos, mas também nos sprays e hoje os sprays não têm CFCs, na altura tinham, e a mudança na atividade humana acabou por melhorar esta situação e, portanto, a redução da camada do ozono é hoje, já não é um problema tão grande e hoje o problema verdadeiro tem sido, segundo os especialistas, as alterações climáticas. Depois deixo-vos aqui também alguns exemplos que depois podem ver, não queria perder muito tempo com isto, mas que nos falam do CO2 como poluente. em 2007 tínhamos o Supremo Tribunal Norte-Americano, acabou por concluir que o CO2, portanto o dióxido de carbono é vital para as plantas e isolado por humanos, a verdade é que quando falamos hoje de CO2 as pessoas dizem que temos que reduzir o carbono e a pegada de carbono e a verdade é que o carbono é importante, obviamente o dióxido de carbono é importante, faz parte das nossas vidas e do planeta, mas não a partir de uma certa quantidade. E aquilo que o Supremo Tribunal Norte-Americano acabou por concluir na altura era que ele era utilizado para gaseificar mamíadas e podia ser inofensivo, mas é o mais significativo dos gases com efeito estufa, designadamente em termos de emissões cumulativas, mantém-se na atmosfera por cerca de um século. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental ainda assim decidiu que para efeitos das disposições da lei de ar puro em padrões de emissão de veículos motorizados, o CO2 não era considerado na altura como poluente e depois o Supremo Tribunal acabou por contrariar esta interpretação, mas apenas por uma maioria de 5-4. Portanto, vejam só, mas isto também tem muito a ver com política nos Estados Unidos e se acompanham a política nos Estados Unidos, obviamente que o Supremo Tribunal é muito politizado e, portanto, dependendo das presidências, das administrações, os juízes vão acabando por assumir determinadas posições. Mas há aqui mais, deixo-vos aqui mais informação depois que vou partilhar convosco para o que quiserem discutir, para se quiserem saber mais sobre este tema, mas isto demonstra que questões globais como esta, das alterações climáticas, por vezes não estão previstas nas normas locais, nas nacionais, em vigor, relativas à poluição do ar e lá está. Nos Estados Unidos, a exigência de mais ação por parte do Estado Federal tem sido muito discutida nestas matérias, afortunadamente os Estados são muito ansiosos das suas competências. Na União Europeia, a competência para legislar sobre alterações climáticas nunca foi questionada e está hoje prevista no Tratado de Funcionamento da União Europeia e, portanto, não há dúvidas sobre estas matérias, está mesmo consagrado pelo Tratado. Vale a pena dizer que nos anos 80 foi criado um painel intergovernamental sobre alterações climáticas e que depois, obviamente, levou a que toda esta discussão que temos nos dias de hoje fosse possível, porque tem centenas e centenas de especialistas contribuídos para este painel intergovernamental e depois, quatro anos depois, a chamada Convenção do Rio acabou por aprovar uma convenção mesmo dedicada às alterações climáticas e aqui vamos avançar um bocadinho mais, não por causa do tempo, mas vamos falar um bocadinho mais sobre isto, porque em 1990 o painel intergovernamental apresentou a primeira avaliação do problema e que depois conduziu à tal Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que foi aprovada na Cimeira do Rio em 1992 e foi ratificada na altura por 50 partes, inclusive na altura a Comunidade Europeia, hoje a União Europeia. Entrou em vigor em março de 94 e depois em 97 tivemos o famoso Protocolo de Quioto, que já ouviram falar certamente, depois a própria política climática e o mercado de emissões, hoje fala-se muito, tem vindo a crescer o mercado de emissões e em 2015 o famoso Acordo de Paris, este é mais recente e portanto estará mais na memória de todos e em que realmente se conseguiu juntar um maior número de Estados e também a própria União Europeia, que procurou também à sua maneira vincular os seus Estados membros para que este acordo então pudesse entrar em vigor. Isto foi naquilo que é chamado no âmbito da Convenção a Conferência de Partes e já vai para a 26ª, que era para ser em Glasgow este ano, em novembro, e já não vai ser, acabou por ser adiada para o próximo ano e vamos ver como correrá. Normalmente existe uma conferência de partes por ano, há pouco tempo foi em Madrid, era para ter sido no Chile, mas devido às questões políticas acabou por ser em Madrid e a verdade é que segundo quem trabalha nestas áreas e segundo os especialistas não se evoluiu muito na aplicação dos objetivos do Acordo de Paris e é preciso fazer mais, é sempre preciso fazer mais e por isso a COP26 seria muito importante, portanto é a Conference of Parties 26 será em Glasgow para o ano e vamos acompanhando estas matérias para quem gosta deste, deste, de temas relacionados com o direito do ambiente e com alterações climáticas. Mas ainda nesta breve introdução gostava de vos dizer que já na Grécia Antiga se falava de desflorestação e havia preocupação com a própria erosão do solo, portanto as matérias relacionadas com o ambiente não são novas, as preocupações não são novas, os elefantes, os rinocerontes e as girafas desapareceram do Vale do Nilo no ano 2000 a.C. e portanto ainda nós não andávamos cá, mas eles desapareceram de lá. Os lobos desapareceram do território inglês em 1500, portanto vejam só, nós felizmente temos. Felizmente na Holanda eles também voltaram o ano passado, há dois anos, voltaram a aparecer lobos, também tinham desaparecido e uma espécie aqui, um exemplo de uma espécie que desapareceu. Em 1861 o dodó extinguiu-se nas Maurícias e portanto, como veem, em 1861 houve especialistas que repararam nisto e se aperceberam que a extinção de espécies era um problema. Este é o famoso dodó e que ficou só em desenhos e hoje ele não existe, era uma ave e que agora já não existe. E há outras espécies que foram desaparecendo, como obviamente os famosos animais do passado, como os mamutos ou os tigres dentro de sabre, foram desaparecendo, mas esses são mais antigos. Agora alguns, segundo temos vindo a perceber, e a ciência tem vindo a perceber, desaparecem exatamente, extinguem-se devido à própria ação humana. E este é o grande problema e é isto que o próprio Direito do Ambiente também tenta prevenir. E se repararem, quando o dodó desapareceu, uns anos depois, se extinguiu em 1861, em 1868 organizou-se um encontro ornicológico alemão, isto obviamente não é direito, mas acaba por influenciar o que vos vou dizer a seguir. Porque agora vou-vos trazer um bocadinho aqui alguma evolução e alguma cronologia, uma mais interessante que outra, mas há outras que vou-vos trazer basicamente aquilo que acho que é mais importante. E que propôs a elaboração de um tratado internacional para a conservação das aves. Ora, propôs, só muito mais tarde é que começámos a ter estas assunções de responsabilidades por parte dos Estados, mas este é um exemplo de que com a extinção de uma espécie, no fundo, os especialistas começam a perceber que os Estados têm que fazer alguma coisa. Portanto, os Estados como detentores clássicos do poder legislativo e também do próprio, como Estados, também com o seu poder de partes no próprio direito internacional tinham de agir. E, se repararem, entre 1893 e 1898 já temos aqui arbitragens sobre espécies no Estreito de Bering, e portanto aqui entre os Estados Unidos e a Rússia, portanto aqui o direito já começa a importar. E em 1909 temos aqui um tratado, o primeiro tratado sobre águas transfronteiriças entre os Estados Unidos e o Canadá. Ainda, como veem, os lobos marinhos continuam a estar aqui na berra, nesta primeira parte, mas temos depois já um tratado sobre aves migratórias entre os Estados Unidos e o Canadá, porque a verdade é que o direito do ambiente começa, o direito do ambiente moderno, se é assim que podemos chamar assim, ele acaba por ser muito influenciado pelo outro lado do Atlântico, pelos Estados Unidos, embora obviamente hoje por questões políticas a posição dos Estados Unidos acaba por ser diferente em relação ao ambiente ou às alterações climáticas, mas tudo aquilo que é hoje o direito do ambiente moderno foi muito influenciado pelos Estados Unidos, que depois trouxeram para a Europa ou até para o Reino Unido, porque também era em língua inglesa e portanto era fácil traduzir, ou não traduzir nesse caso, trazê-lo, importá-lo e depois obviamente o próprio Reino Unido acabou por exportar ou partilhar com os Estados da União Europeia. Temos depois já novamente entre os Estados Unidos e o Canadá alguns casos mesmo em tribunal sobre poluição transfronteiriça e aqui está exemplos de legislação que no fundo acabou por influenciar o direito do ambiente que temos nos dias de hoje. Primeiro que tudo, segundo o autor Alexandre Kiss, o despertar do direito ecológico, do direito internacional, começa exatamente nos anos 60, quando temos vários livros que foram publicados, um deles é de Rachel Carson e é Silent Spring, portanto Primavera Silenciosa e que acabou por influenciar muitos autores e também muitos juristas nestas matérias. E os primeiros diplomas que podemos falar e que podemos referir nestas matérias e que já são semelhantes àqueles do dia de hoje é o Clean Air Act de 1963 e depois de 1970 nos Estados Unidos, portanto um ainda no tempo de Lyndon Johnson, que sucedeu a JFK, a John Kennedy, depois já mais à frente, depois ainda o Wilderness Act, portanto este primeiro para no fundo regular a própria poluição, obviamente que o nosso direito é muito diferente do direito norte-americano e provavelmente terão a noção também disso porque nós vivemos na tal tradição germano-românica e portanto mais chamado a tradição do civil law e os norte-americanos, os britânicos e muitos outros também influenciados pelo direito britânico vivem no common law e portanto há muitas diferenças mas estes acts são no fundo leis, são diplomas e são aprovados pelo Congresso e aplicam-se a todo o Estado Federal e portanto este primeiro dedicado à poluição do ar, à poluição atmosférica, o Wilderness Act mesmo para a proteção dos espaços naturais, depois áreas protegidas, depois também acabou por evoluir também para a proteção das comunidades indígenas mas verdadeiramente um diploma mais complexo e completo sobre a proteção do ambiente é o diploma sobre a política nacional ambiental dos Estados Unidos e esse foi aprovado já no tempo de Richard Nixon em 1969 e esse é claramente o diploma que vai influenciar todos os outros diplomas no mundo inteiro, inclusive na Europa como o diploma no fundo seria aquilo que nos dias de hoje para nós poderia ser uma espécie de lei de bases do ambiente embora nos formatos do common law ou nos formatos do direito norte-americano. Em Portugal temos em 1974 logo depois da revolução no primeiro governo provisório, temos logo primeiro é criado o secretário de Estado, a função do secretário de Estado do ambiente, na altura foi o arquiteto Gonçalo River Teles, tinha poucos poderes ainda porque era tudo muito novo, como vos disse, o despertar do direito, o despertar ecológico do direito é nos anos 60, portanto em 70 embora a nossa Constituição tenha sido muito, bastante revolucionária em matéria de, não me refiro à matéria política mas à matéria de proteção do ambiente porque foi também o primeiro, a primeira Constituição na Europa e das primeiras do mundo a prever um direito, a consagrar o direito ao ambiente, aquele que vos mostrei há pouco no artigo 66, depois logo a seguir veio a Espanha, mas portanto foi uma Constituição muito avançada nesta matéria ambiental, mas lá está, o secretário de Estado do Ambiente tinha muito poucos poderes ainda, foi ganhando capacidade de capacidade de intervenção, pertencia ao Ministério do Equipamento Social e do Ambiente, depois passou a responder ao Ministro da Qualidade de Vida e portanto foi mudando até aos dias de hoje, hoje temos o Ministério do Ambiente e da Transição e da Transição Climática e portanto temos aqui já, já foi ganhando, já foi tendo muitos nomes e vai mudando ao longo do tempo, portanto no governo anterior do Ministério do Ambiente, antes chegou a ser até também por questões financeiras, não é? E por causa da troika chegou a ser fundido com o Ministério do Mar, com o da Agricultura e por aí fora, era o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, já foi o Ministério do Ambiente e de Energia, portanto isto vai mudando muito, mas a verdade é esta, nos dias de hoje não existe um governo que não tenha um Ministério do Ambiente, pelo menos em Portugal, obviamente que temos casos agora que tem sido bastante discutido em determinadas, em determinados regimes, em determinados sistemas, por exemplo, a Hungria tem procurado reduzir os poderes na área do ambiente, tivemos na altura da tomada de posse do Presidente Bolsonaro no Brasil, discutiu-se se continuava a existir o Ministério do Ambiente ou não, mas as competências estão lá sempre, as atribuições estão lá sempre, mesmo que fosse o Ministério da Agricultura e das Florestas ou algo assim, teria matérias de proteção ambiental. Aqui trago só mais alguns exemplos destes temas, isto evoluiu muito, tanto no direito internacional como depois no direito europeu e portanto só para vos mostrar no direito internacional, já venho aqui a esta imagem, mas só para vos mostrar no direito internacional, temos várias convenções dedicadas à pesca da baleia, a própria União Internacional para a Conservação da Natureza, que hoje se chama World Conservation Union, mas que ainda se chama IUCN, foi criada em 1948, portanto estão a ver aqui uma evolução de como as coisas foram crescendo. Aqui temos o chamado Silent Spring, o tal livro da Rachel Carson, que acabou por influenciar também muito o direito do ambiente, uma convenção também para a prevenção da poluição petrolífera no mar, a Oil Pole, e também aqui aquele navio que vos mostrei há bocadinho, era um navio que estava registado na Libéria e que acabou por derramar crudo à frente da Cornualha, portanto em frente à Inglaterra, e que depois acabou por, todas estas substâncias acabaram por chegar à Bélgica, uma quantidade de outros países ali no Mar do Norte e que acabaram por ser, e também na própria Canal da Mancha e que acabaram por sofrer com este derrame e aí obviamente foi negociada uma convenção de intervenção no alto mar para a poluição e também uma convenção da própria responsabilidade civil por estas matérias. Temos o primeiro dia da Terra em 1970, a revista Time considera o ambiente também como o tema do ano, nesta altura em 1970, e este primeiro dia da Terra, este dia da Terra acaba por influenciar também a data em que, não sei se se lembram, que o Acordo de Paris foi assinado, que foi exatamente 22 de Abril de 2015, portanto é um dia que ficou para a história e que depois é sempre bastante comemorado nestas matérias. Em 1972 temos uma primeira conferência das Nações Unidas dedicada ao ambiente humano e portanto temos aqui mais uma quantidade de outras convenções de direito internacional, mas isto é precisamente para verem a relevância que o direito do ambiente foi ganhando no próprio direito internacional, quer dizer, se antes tínhamos questões relacionadas com a paz, com a guerra, com questões económicas, com as próprias relações entre os Estados, porque o Estado realmente são os sujeitos do direito, os sujeitos por clássicos do direito internacional, hoje já começamos a ter as empresas e isto também acaba por ser muito importante no próprio direito do ambiente, que é como é que conseguimos de alguma forma regular a prática das grandes empresas internacionalmente, isto em matérias ambientais, como é que conseguimos fazer com que grandes empresas que são mais fortes, que têm mais poder do que Estados como Portugal, por exemplo, como é que conseguimos fazer com que elas protejam o ambiente e que cumpram determinadas normas, porque elas no fundo não são os sujeitos clássicos do direito internacional, essas empresas não são elas que celebram os tratados internacionais, os acordos internacionais, são os Estados e portanto estes são temas que cada vez mais têm vindo a ser discutidos. Mas deixem-me dizer-vos aqui que há um ano importante, aqui é o do chamado relatório Brundtland, que foi a antiga primeira ministra norueguesa que acabou por liderar este grupo e que acabou por liderar um grupo que emanou este relatório que se chama O Nosso Futuro Comum e que contém em si também a própria definição do que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um tema que tem vindo a ser discutido ao longo dos últimos anos e tem vindo a ser promovido cada vez mais. As próprias Nações Unidas aprovaram a própria Agenda 2030 para 2030, que estabelece os objetivos do desenvolvimento sustentável, provavelmente já terão ouvido falar nisto, e portanto o desenvolvimento sustentável muito rapidamente para, no âmbito deste relatório, é, e acabou por ser assumido esta definição pelas Nações Unidas, que é a utilização dos recursos pelas gerações atuais, não é, pelas presentes, sem comprometer a satisfação dos interesses das gerações futuras. E, portanto, há aqui uma justiça intergeracional, isto aqui também é muito interessante para a parte da filosofia do direito, a própria justiça intergeracional, que se discute muito no direito do ambiente, e que é como é que garantimos um planeta decente para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, e no âmbito de quem trabalha nestas matérias, procura, de alguma forma, esforçar-se para que possamos entregar às novas gerações um planeta melhor ou, pelo menos, igual àquele que o recebemos. E é aqui que o desenvolvimento sustentável é bastante discutido, importa, embora nos dias de hoje já haja muitos autores que discutem se o desenvolvimento sustentável é realmente a solução para o direito internacional do ambiente, se não temos que passar para outra narrativa, uma vez que o desenvolvimento sustentável acaba por ser utilizado pelas próprias empresas como um rótulo para, de alguma forma, crescer economicamente, porque o desenvolvimento sustentável implica três pilares, um pilar económico, portanto, de crescimento económico, um pilar ambiental, a sustentabilidade ambiental, portanto, a proteção da natureza, portanto, estamos a produzir e a criar negócio de uma forma que protege ou que não prejudica a natureza, e um terceiro pilar é o pilar social, é da inclusão social, é da proteção das pessoas que têm mais dificuldades, e por isso nos dias de hoje fala-se muito também naqueles rótulos ecológicos, que não são só amigos do ambiente, ou que não são só rótulos relacionados, por exemplo, com a própria produção biológica ou orgânica, mas também rótulos que garantem que os produtores ou os trabalhadores que, no fundo, produzem determinados alimentos foram bem tratados, ou recebem um salário justo, e, portanto, estamos sempre no desenvolvimento sustentável, estamos sempre entre estes três pilares com a ligação às próximas gerações, sempre a pensar também nas próximas gerações, portanto, promover a proteção destes três pilares, ou a garantia destes três pilares, garantindo também que as próximas gerações estão protegidas. Continuando um bocadinho nesta matéria, este relatório Brundtland acabou por preparar o caminho para uma conferência que foi muito importante, organizada pelas Nações Unidas, que é a tal Conferência Cimeira do Rio, e que, no fundo, foi claramente dedicada ao ambiente e ao desenvolvimento, e aqui esta Cimeira acabou por... eu não vos vou mostrar estes diplomas, estas convenções e estas declarações, porque elas acabam por precisarmos de mais tempo, mas foi extremamente importante, porque define o que é o desenvolvimento sustentável, define também as obrigações, a responsabilidade dos Estados mais ricos em relação aos Estados mais pobres, portanto, apoiar... os Estados mais ricos devem apoiar os Estados mais pobres a promover este desenvolvimento sustentável também, portanto, a ajudá-los a crescer economicamente, a proteger o ambiente, por exemplo, a garantir que têm áreas protegidas, que protegem as espécies, mas também que garantem os próprios direitos ambientais das pessoas, portanto, que as pessoas não são expostas à poluição, seja ela atmosférica, seja ela das águas, por exemplo, esgotos ao ar livre, exemplos disto são estes. Temos aqui o chamado Protocolo de Montreal, que está relacionado com, já vos falei há pouco, com a camada do ozónio, portanto, temos aqui, há uma quantidade de outras convenções e tratados, e acordos que depois são interessantes, mas queria deixar-vos a ideia de que, então, nesta Convenção do Rio, nesta Cimeira do Rio, foi aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, e quando hoje falamos no Protocolo de Kyoto, ou quando falamos no Acordo de Paris, eles são sempre, no fundo, protocolos ou adendas a esta Convenção, portanto, são sempre celebrados no âmbito desta Convenção, da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, e, portanto, desde este tempo, desde o 92, que os Estados sabem, reconhecem que existem alterações climáticas e que se propõem a mitigar os efeitos destas alterações climáticas, ou promover a adaptação, as tais políticas de adaptação às alterações climáticas, e até aquilo que hoje se fala muito, que é a chamada resiliência, portanto, a nossa capacidade de adaptação à mudança, ou aos fatores externos, garantindo as nossas características originais. Portanto, no fundo, tem muito a ver com a evolução, mas uma evolução que não seja de ruptura, e isto é um tema, e a resiliência é algo que já está a ser muito discutido nos dias de hoje, já se fala muito, é uma buzzword, mas é algo que hoje discute, se não demos passar do tal desenvolvimento sustentável, que foi muito aproveitado pela economia, para passarmos a ter, então, uma teoria, uma prática, uma narrativa de resiliência socioecológica. Portanto, garantir que as comunidades, as espécies, os ecossistemas vão evoluindo, mas sem a tal ruptura, no fundo, sem serem destruídos. Para vos deixar aqui só mais alguns exemplos de outras convenções, e depois as Nações Unidas voltaram a reunir em 2002, foi a chamada Cimeira Rio mais 10, e depois houve a Cimeira Rio mais 20, portanto, 20 anos depois, em que também se procurou. Normalmente saem sempre declarações destas cimeiras, mas a que ficou claramente para a história foi a de 92, a do Rio, porque foi mesmo, foram assumidas definições, princípios essenciais que os Estados depois acabaram por transpor para as suas, ou para as suas constituições, ou para a sua legislação, para a sua legislação, para o direito interno, e no caso, por exemplo, do direito europeu, podemos falar um bocadinho mais à frente, já não demoro muito mais, no caso do direito europeu, temos também a transposição para os próprios tratados das definições e dos princípios do desenvolvimento sustentável. Só para vos dar aqui mais umas ideias, muita coisa, e depois também vos deixo, para verem aqui a evolução que o direito europeu também tem levado na área ambiental, portanto, como veem no início, a CE e o Mercado Comum, o Tratado de Roma não tinha qualquer referência ao ambiente, e entretanto já passou a ter, o Tribunal de Justiça foi reconhecendo, foram aprovados programas de ação na área do ambiente, mas o Tribunal de Justiça foi ajudando muito nisso, portanto, antes dos tratados terem previsões sobre essas matérias, o Tribunal foi contribuindo e assumindo que o ambiente e o desenvolvimento sustentável eram fundamentais para a própria política da União Europeia, foi criada uma Direção-Geral do Ambiente em 1989, e nos dias de hoje temos já o próprio, em 2019 foi aprovado aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu, o European Green Deal, e em que a própria Comissão Europeia assume que a política daqui para a frente da Comissão vai olhar para o ambiente de forma transversal, e portanto vai se preocupar com o ambiente, com as alterações climáticas, em todas as políticas. Portanto, todas as políticas que são assumidas têm sempre uma vertente ambiental e climática, isto tem a ver com a mobilidade, portanto com os transportes, tem a ver com a economia, com a agricultura, com todas as práticas e infraestruturas, uma quantidade de políticas, o próprio financiamento europeu, portanto os Estados quando pedem financiamento europeu, tem que haver uma garantia de sustentabilidade e de ambiente. Só para vos deixar aqui uma ideia de algo que também está a ser bastante discutido na matéria ambiental, é o crescimento das cidades, as cidades estão a juntar-se, está a aglomerar-se cada vez mais gente nas cidades, temos já cerca de 40 megacidades, portanto é muito difícil garantir que as pessoas vivem bem, que têm qualidade de vida nas cidades, portanto em 2050 teremos cerca de 70% da população a viver nas cidades. Temos desigualdade, temos incerteza, temos instabilidade, tudo isto está relacionado com os tais direitos ambientais. E aqui está um exemplo, uma cidade que é Shenzhen, em 1980, dois anos antes de eu nascer, era assim, hoje é assim, portanto conseguimos ver uma grande diferença, e obviamente que o direito tem um papel essencial nestas matérias. Só deixar-vos aqui alguns exemplos de problemas, a poluição atmosférica é vista como, no fundo, um assassino silencioso, porque mata milhões de pessoas por ano em todo o mundo, portanto cerca de, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões de mortos por ano devido à poluição. Os mares, como vos disse há pouco, poluidíssimos, e as próprias praias, como podem ver, o que se encontra nas praias, também uns vêm do mar, outros são largados nas próprias praias, portanto aqui temos exemplos de, só na parte, isto foi na, isto é na Califórnia, de 2016, conseguiram encontrar todos estes materiais, e obviamente depois há campanhas sobre estas matérias, hoje os próprios fotógrafos e há ativistas nestas matérias que procuram espalhar também esta informação para mostrar que isto são problemas. O koala, por exemplo, há pouco falámos de uma espécie que tinha desaparecido, esta é mais uma que, segundo os especialistas na Austrália, dizem que já não é espécie viável, há menos de 80 mil, até o ano passado havia menos de 80 mil koalas, hoje não se sabe, devido aos fogos, aos incêndios que se têm vivido na Austrália, portanto já serão muito menos de 80 mil, e segundo os especialistas, a espécie já não é viável, ou seja, já não se consegue reproduzir para que se garanta para sempre a existência desta espécie. Portanto, estes são problemas graves, problemas que o direito do ambiente procura resolver, aqui temos, como vos mostrei, como de que vos falei há pouco, a evolução da própria, a matéria das alterações climáticas, aqui podemos ter, depois mais uma vez vos digo, deixo estes elementos, porque se tiverem interesse em também saber mais e ir a estas fontes, porque há muita informação sobre isto, e falar de direito do ambiente, numa hora é algo que é bastante difícil, mas é o que vos trago aqui, só para deixar aqui também alguma ideia sobre alterações climáticas ainda, antes da Covid-19 e depois da Covid-19, isto não quer dizer que temos que ficar todos em casa, isto quer dizer que devemos pensar em melhorar, mudar o nosso comportamento, não para que os nossos territórios fiquem assim como estão depois da Covid-19, mas que pelo menos consigamos ter um ar mais puro do que o que tínhamos antes, e portanto mudar a nossa forma de circular, procurar encontrar outras soluções para a mobilidade, na própria reciclagem que devemos fazer, só para vos deixar também aqui mais uma coisa interessante, que são os Estados que em 2012, provavelmente agora já haverá mais um ou outro, mas as mudanças não foram muito grandes, que em 2012 tinham previsões, portanto tinham normas nas suas constituições de natureza ambiental, se repararem, os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, a Irlanda, a Dinamarca, não têm, porque também são outros regimes bastante diferentes, e porque também vê as coisas de outra maneira, a Dinamarca é curioso, porque é um regime mais semelhante ao nosso, mas também tem outra forma, estas questões também são muito culturais, e se virmos a Estados que estão em desenvolvimento, que têm, as suas constituições consagram direito ao ambiente, ou provêm normas que protegem o ambiente, mas depois acabam por não proteger, este foi um estudo que eu fiz, mas que depois vos posso deixar para mais à frente, queria só dizer que o direito ao ambiente tem, portanto, estas fontes, há muito por estudar, há muito caminho a fazer também, por exemplo, falávamos há pouco do desenvolvimento sustentável e da resiliência socioecológica, e só para vos mostrar aqui a matéria, a questão da adaptação, este tal adaptive law, também vos deixo aqui, há alguns autores que falam muito na ideia de um direito, temos de encontrar um direito que seja capaz de se adaptar, e que não seja tão, que na matérias ambientais seja capaz de se adaptar à mudança, principalmente quando falamos de alterações climáticas, e portanto, fala-se em multiplicidade de objetivos, participação da população, portanto, hoje em dia, o direito do ordenamento do território, os planos de diretores municipais, os vários planos têm participação, a avaliação de impacto ambiental tem participação dos cidadãos, e portanto, estes são só alguns exemplos de como podemos, de alguma forma, garantir que as populações também podem participar e podem ser protegidas, e hoje fala-se muito nesta justiça para a resiliência socioecológica, que está muito relacionada com o direito ambiental. Portanto, ficam os desafios, os territórios, as comunidades, as espécies, há desigualdades, há incerteza, há instabilidade, é preciso proteger não só as espécies, mas também os cidadãos, garantir que eles têm, que há qualidade de vida. Respostas, o direito do ambiente traz-nos muitas soluções, há proteção através dos direitos ambientais, há esta tal justiça para a resiliência socioecológica, começa a falar-se neste tal direito adaptável, mas ainda há muito para fazer, eu acho que este é basicamente o desafio que vos deixo para poderem, quem quiser estudar o direito do ambiente esteja à vontade também para me contactar, estou ao dispor para qualquer dúvida que tenham, e também agora, obviamente, estou também ao dispor para qualquer questão, qualquer pergunta que queiram colocar, mais uma vez, muito obrigado ao professor Cunha Lança por este convite, foi um bom arranjo. Eu sou aquele que tenho a agradecer em nome pessoal, em nome, quer em nome pessoal, quer em nome do Bismat, quer, e sobretudo, que é o mais importante em nome dos meus alunos, agradecer a excelente partilha que esteve para connosco, enfatizando um ponto, e eu gostei especialmente dessa parte que muitas vezes nós não encontramos, nem no discurso jurídico sobre o tema, e muito menos no discurso ecológico pur e dur sobre o tema, que é recordando-nos, e fê-lo por três vezes, se eu não me perdi, no percurso, que o direito do ambiente é também o direito do homem. E esta dicotomia de um lado do ambiente, do outro lado do homem, que tantas vezes se tenta construir artificialmente, na minha perspectiva, qual aquilo que vale, é a miúdo um erro. Eu nestas coisas, eu repito muito esta frase, os meus alunos já estão cansados de ouvir, mas eu sou aristotélico mesmo, e eu acho que o ponto de Arquimedes é difícil de encontrar, mas a virtude está evidentemente a meio, e aqui há um caminho de aproximação que a Eta de Flau pode produzir, muito, muito interessante, para não nos esquecermos disso. Mas isto não é sobre mim, é sobre vós. Meus caros, o tempo foge-nos, mas algumas dúvidas que tenham, coloquem-nas agora, ou calem-se para sempre. Sem prejuízo, enviarem depois um e-mail ao Dr. Tiago. Mel Cartacho. Eu tenho uma pergunta para colocar, eu não fiquei muito convicta ou de entender quais são as políticas de resiliência, desculpa. Muito obrigado pela pergunta. Este é um tema bastante discutido nos dias de hoje, e é na área do direito do ambiente, e obviamente que vem mais do próprio common law, portanto, de uma tradição que é diferente da nossa, mas começa também a dar os seus contributos para a nossa tradição, principalmente porque a nossa tradição começou a ser muito influenciada também pelo common law com a presença do Reino Unido, que agora saiu, mas na União Europeia. E portanto, a União Europeia, o direito da União Europeia foi também muito, acabou por também ser influenciado pelo direito britânico e influenciou também o próprio direito britânico. Hoje os britânicos têm mais exemplos de civil law do que tinham antes, e nós temos mais exemplos deste common law. Mas aquilo que nos traz estas novas teorias do direito para a resiliência ou da tal justiça para a resiliência são os de que a legislação tem de prever, primeiro que tudo, a participação dos cidadãos, não apenas no plano, primeiro que tudo, tem que garantir que o Estado planeia, o Estado e os próprios particulares têm de planear com o Estado, ou seja, o Estado, mas com a autorização do Estado, naquilo que podem. E que tem que haver, primeiro, com tudo, planeamento, que é algo que há muito, que tem havido muito pouco nos Estados latinos, o planeamento, embora esteja previsto em muita coisa, em muitos diplomas, planeamento muitas vezes há pouco. e neste planeamento assumir claramente que a participação dos cidadãos é essencial, porque os cidadãos estão próximos das realidades territoriais e muitas vezes quando um Estado aplica uma determinada norma, ou aprova, no fundo, quando uma determinada norma emana do poder legislativo muitas vezes vem da Assembleia da República ou vem do governo e cada território tem as suas características e é por isso que depois também temos as próprias autarquias locais, temos os municípios e temos as freguesias e a ideia é exatamente essa, é haver proximidade para que se perceba os organismos públicos que trabalham em determinadas matérias, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente ou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas precisam de conhecer a realidade do local e quando são tomadas decisões e quando são aprovados planos eles têm que garantir que a população participou na elaboração desses planos e por isso prevê-se prazos para a participação das pessoas, hoje em dia há um portal desde há uns anos para cá passou a haver um portal que é o participa.pt em que qualquer um de nós pode realmente contribuir com comentários na avaliação de impacto ambiental nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental por exemplo um exemplo foi agora o do aeroporto de Montijo decorreu o procedimento de avaliação de impacto ambiental e foi aberto à participação dos cidadãos e houve muitos cidadãos que participaram o problema que nós temos em muitos estados e isto acontece mais nos estados latinos do que nos nórdicos que é normalmente quem participa são as organizações não governamentais ambientais e o cidadão participa pouco ou só participa quando não quer determinada obra ou determinado projeto no seu quintal é a tal ideia NIMBY not in my backyard portanto eu não quero no meu quintal se não for no meu quintal não há problema e há esta e a ideia deste direito destas teorias desta narrativa do direito adaptativo ou da justiça para a resiliência é garantir que as populações participam fazê-las participar também enquanto comunidade e para além de tudo isso obviamente também garantir que na decisão e no processo nos procedimentos decisórios que não é só uma entidade ou um organismo que toma a decisão mas que há várias entidades que participam e que a decisão nunca pode ser afinal a decisão é uma decisão final para aquele momento mas ela tem que ir sendo adaptada ao longo do tempo porque a natureza vai mudando as populações vão mudando todos os sistemas quer dizer as teorias da resiliência reconhecem a multiplicidade dos sistemas e que todos eles se entrecruzam uns com os outros os sistemas sociais os sistemas os ecossistemas todos nós vivemos o professor falou nisso todos fazemos parte disto não é? e portanto é fundamental que não tomemos uma decisão como final isto é um problema claramente para o direito porque o direito exige a segurança jurídica não é? e portanto exige o cidadão tem que perceber se aquela o que é que lhe vai acontecer qual é a decisão final qual é que vai ser o resultado final mas tem que haver uma certa flexibilidade com barreiras não é? e se calhar isto acaba por ser um bocadinho a ideia da ameba que tem de ter as suas barreiras mas que se pode adaptar dentro da realidade em que vivemos em que vive determinada determinada comunidade e porque todos nós fazemos parte de sistemas diferentes obviamente que nós pensamos o direito como a lei não é? mas a própria lei pode ser participada e este é um tema bastante discutido nos dias de hoje aliás com as próprias com os próprios procedimentos que hoje têm até a alarmística tecnológica porque hoje podemos colocar um procedimento pelo computador numa determinada plataforma e ela ao fim de não sei quantos dias envia mails para este para o outro e não sei o que mais pode dar um prazo para nós respondermos se não respondermos o prazo termina e acabou e nos dias de hoje porque não este é um tema que eu lanço para a população não é que o defenda mas é um tema bastante que vale a pena discutir porque não garantir que determinada legislação tem a participação dos cidadãos quando essa legislação quando 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 faz sentido que tenha obviamente que isto muda completamente o paradigma do poder legislativo habitual e nós elegemos um parlamento uma assembleia da república e que depois também é escolhido o governo e essas entidades legislam mas porque não ao longo do tempo os cidadãos serem ouvidos também e não serem só ouvidos nas eleições e portanto isto está tudo muito relacionado com estas matérias obviamente que este tempo eu tentei colocar aqui alguns tópicos que pudessem provocar algumas questões e também para podermos discutir um bocadinho mas se quiser podemos mais tarde falar sobre isto eu também deixo o meu deixo o meu contacto para questões e se quiserem depois também investigar ou ler mais sobre estas matérias eu depois posso partilhar convosco mas a ideia é as populações poderem participar e haver mais flexibilidade e que as decisões não sejam demasiado rígidas meus caros mais alguma questão se puder professor com certeza António eu tenho uma questão que é agora no espectro oposto à flexibilidade e à participação como é que vê face aos resultados futuros da crise Covid-19 para a economia mundial o impacto que poderá ter a não participação em alguns protocolos de alguns países poluidores com aquele argumento que eles usavam de vocês já poluíram a vossa parte países ocidentais agora nós recusamos entre aspas educadamente continuar a ser sujeitos a isso e vão querer arrancar as suas economias a toda a força por consequência é que prevê nesse caso bem essa é uma questão bastante bastante pertinente porque é algo que pode estar mesmo a acontecer e eu devo dizer que estas questões também se resolvem têm-se resolvido ao longo dos tempos e agora se calhar é menos esta questão a resposta é menos teórica é mais prática tem-se resolvido ao longo dos tempos com ajudas e com apoios financeiros eu há uns tempos dei aulas em São Tomé e realmente uma questão que era colocada era por que razão é que nós temos que nós que não poluímos tanto e que somos um estado pequeno mas vivemos no meio do mar porque é que nós que não poluímos tanto temos que respirar o ar que é poluído pelos norte-americanos pelos chineses pelos indianos que são estados grandes e que poluem muito ou pelos russos também e porque é que não nos ajudam mais por causa disso porque é que nós não recebemos mais taxas ou apoios por causa disso e a verdade é esta é que tem muito a ver com isto é que se realmente os estados mais poluidores tiverem aqui de alguma forma soluções para apoiar mais os que poluem menos e garantir que eles não poluem tanto e é isto também que tem acontecido também com as próprias com o mercado do carbono não é e a própria a própria a própria Corpo de Paris também foi procurou encontrar soluções no meio disso que são os tais as tais níveis os tais números de os valores máximos de de poluição ou de emissão mas a verdade é que do meu ponto de vista com esta boa crise é muito importante que organizações como a União Europeia que também está bastante no limbo não é organizações como as Nações Unidas que não têm tido e agora é uma opinião muito pessoal mas não têm tido o poder que já teve já teve noutras alturas têm de assumir um papel muito importante neste momento os Estados Unidos neste momento não podemos esperar na área ambiental não podemos esperar muito da parte dos Estados Unidos em termos internacional da função de responsabilidades internacionais mas agora se calhar é o momento para realmente a União Europeia se conseguir se conseguir entender primeiro cá dentro mas de conseguir fazer valer a sua posição eu acho que o novo o pacto ecológico o pacto verde acaba por ser uma um indício de que a União Europeia quer assumir uma posição de vanguarda nestas matérias mas provavelmente não será suficiente porque como disse todos vamos entrar ou estamos já a entrar num período de recessão económica e agora é que vamos ver tem sido difícil encontrar líderes que parecem ter visão mas agora é que é importante descobrirmos se temos ou não líderes com visão porque eu acho que agora o que vai ser importante é mesmo isso é a força política e quem tiver visão pode realmente mudar o estado das coisas não sei se respondi obrigado meus caros mais alguma questão se calhar falei demais depois adormeceram professor eu posso colocar uma questão se está a favor doutor Tiago eu gostava de saber a sua opinião sobre a aplicabilidade do direito ambiental do nosso país nós temos uma vasta legislação ambiental com muitas sanções inclusive é criminal qual é a sua percepção dessa aplicação e se de facto sente que temos uma legislação adequada para para combater ou para proteger neste caso o nosso ambiente eu vou ser sincero eu costumo dizer que sou um ecologista otimista o que é um oxímoro não é portanto não é ninguém normalmente as pessoas ficam espantadas a olhar para mim não é possível um ecologista ser otimista mas eu acho que não se pode ser ecologista se não se for otimista não vale a pena eu desembora ficava agora bem agora ficamos em casa mas não 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 trabalhava nesta área mas aquilo que eu acho é que a minha a minha visão é que a nossa legislação é bastante evoluída e como se tinha dito nós nos anos 70 aprovámos uma constituição bastante avançada em termos ambientais como viram do exemplo que eu apresentei a nossa legislação também tem sido felizmente também com o apoio da União Europeia porque obviamente as diretivas as diretivas europeias já não são comunitárias agora são diretivas europeias mas as diretivas da União Europeia obrigam-nos a transpor a transpô-las para o nosso direito interno depois temos também os próprios regulamentos que se aplicam diretamente e portanto nós estamos bastante dentro fechados aqui neste não podemos sair destes limites que a União Europeia nos tem apresentado em direito penal obviamente isso e depois já acaba de ser uma responsabilidade nossa e os valores que aqui são apresentados provavelmente não serão os tais cinco anos que vos apresentei provavelmente serão pouco para um crime ambiental mas a verdade é que há muito pouca gente que é presa por crimes ambientais e portanto eu acho que nós temos a legislação é como em muitas coisas temos a legislação e por vezes a aplicação não é a ideal aquela que se esperava é como a questão da corrupção podemos ter diz que há muita corrupção mas quantos corruptos é que estão presos e acaba por ser um bocadinho a mesma questão depois temos ainda outros exemplos que são bastante interessantes que é se nós tivermos este é um exemplo paradigmático e eu cheguei a trabalhar no Ministério do Ambiente e chegou-me a este exemplo que era a inspeção geral na altura ainda se chama IGAMAOT e portanto a inspeção geral da agricultura do mar do ambiente e do ordenamento do território pode ir fechar uma 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 gestão de resíduos por exemplo uma operação de gestão de resíduos uma espécie de uma entidade que gera uma instalação que gera resíduos que esteja licenciada mas depois se ela não estiver licenciada e se for outra isso para efeitos da lei ela não existe em IGAMAOT já não podia fechar portanto tinha que ir outra entidade fechar essa instalação portanto quer dizer nós vivemos num meio em que tem muito a ver com aquela questão da legislação ser ser demasiado convencional portanto ser pouco flexível e também provavelmente também dos nossos tribunais também serem pouco flexíveis nestas adaptações e interpretações é de que nos singimos muitas vezes à lei quando é nestas matérias nestas matérias por exemplo de encerrar uma instalação de gestão de resíduos que está licenciada mas que está a funcionar mal ou que não está a cumprir determinadas regras mas depois se não estiver licenciada não a pode fechar e tem que chamar a polícia ou tem que chamar outra entidade qualquer para fechar e portanto o problema tem mais a ver com cultura e com mentalidade muitas vezes agora se conseguirmos de alguma forma garantir que através de que temos um direito ou uma legislação menos com menos verborreia como se costuma dizer uma legislação menos comprida e menos extensa e uma legislação que seja mais fácil de aplicar porque depois temos as tais guidelines das entidades dos organismos públicos que de alguma forma podem ir adaptando por exemplo na avaliação de impacto ambiental aqui é um exemplo volto a falar na avaliação de impacto ambiental mas isso é interessante que é prever a legislação do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental que para eu apresentar um estudo por exemplo para apresentar o tal estudo de impacto ambiental do aeroporto do Montijo tenho que entregar determinados documentos e eles têm que ser articulados de uma determinada forma isso essa forma já não é definida pela lei mas é definida por manuais de procedimentos por determinados guidelines que vão sendo alterados ao longo do tempo porque se vai percebendo que há determinadas matérias que vão mudando ao longo do tempo porque a natureza vai mudando porque a realidade social vai mudando e portanto a legislação não precisa de ir tão ao detalhe tanto ao detalhe mas pode garantir que as entidades públicas os organismos públicos podem de alguma forma legislar de forma suave com as tais aquelas soluções mais mais fáceis também de alterar e mais técnicas porque muitas vezes o que temos é deputados a discutir questões técnicas no parlamento e isso acaba por correr mal não é e a verdade é que volta a dizer a nossa legislação não é má nós temos bons legisladores temos excelentes professores temos excelentes juristas mas depois a aplicação acaba por ser acaba por ficar muitas vezes aquém do que era esperado principalmente em matéria de ambiente e pelo visto na corrupção também gostava de ouvir o doutor Tiago e a recordar a frase de Marta Luther King que não mostres as leis mostra-me as pessoas que as aplicam e não só na corrupção em muitas outras áreas temos esses problemas Oscar uma última questão breve é indesistindo uma questão eu no nome do mestre Tiago em nome do ISMAT nomeadamente a direcção do curso de direito o nosso profundo agradecimento por a sua participação agradeço muito uma grande experiência será a primeira será a primeira e queria muito que o ano voltássemos a repetir mas presencialmente mas presencialmente ah claro que sim claro que sim esse desafio vamos supor que já é possível até porque tenho muitas saudades do Algarve será um pouco de recebê-lo na nossa página aliás como está a haver o convite é meu e também é deles muito obrigado aqueles que aceder ao meu reto para ligar a Câmara para quem nos está a assistir que não tem o azar nesta vida de ser meu aluno resta-me despedir dizer que foi um gosto voltamos de hoje a oito dias para a semana o nosso convidado é o professor Manuel David Massene e vamos falar sobre uma coisa estranhíssima para alguns que é atribuir personalidade jurídica a entes dotados de inteligência artificial basicamente os robôs podem ser pessoas para os direitos que é um tema muito interessante para os meus alunos meus caros daqui a 13 minutos encontramos-nos no sítio do costume voltamos ao Teams para continuarmos a conversar mais uma vez mestre Tiago muito obrigado muito obrigado por a sua colaboração foi precioso estar aqui eu é que agradeço muito obrigado a todos deixei o meu contacto para o que precisarem está bem muito boa tarde vamos falando então obrigado 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 e aí e aí e aí Obrigado.